Tem espaço na minha câmera Yeeey Eu vou voltar muito sujo, então simplesmente botei ele todo pra trás Bom dia, pessoal Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de maquiagem E dessa vez eu comecei sem maquiagem Olha só Por quê? Porque eu precisava gravar um vídeo E eu precisava falar umas coisinhas que eu tenho percebido E... Tá caindo de novo isso aqui Queria conversar com vocês mesmo Então vou gravar esse vídeo Me arrumando Como eu me arrumo todos os dias Bem simples, bem rápido Mas queria falar umas coisinhas com vocês Umas coisinhas que eu tenho percebido no canal Se você não liga pra esse tipo de vídeo Esse tipo de coisa Que é uma das coisinhas que eu vou dizer que eu tenho percebido Você é claro, não precisa assistir Mas pra quem se interessa mesmo Comigo Com a minha vida O que eu queria dizer Eu tenho percebido É lógico Eu já esperava por isso Os vídeos de casos criminal Todas as quintas e sextas-feiras São os que fazem mais sucesso no canal São os que as pessoas mais assistem As pessoas se inscrevem no canal Pelos vídeos de casos criminal Eu coloquei Depois de um tempo Só dois casos criminal Por semana Às vezes um mistério Junto Mistérios costumam ser um pouco mais rápidos De pesquisar Porque são mistérios Não tem Às vezes não tem muitas coisas Não tem muita informação Por serem mistérios Então São mais rápidos de pesquisar Então eu coloco às vezes mistérios Em dias separados Quando são mais curtinhos E eu tenho pesquisado Alguns muito interessantes Mas o que eu tenho percebido Que a diferença Em visualizações É muito grande Dos casos criminais Pra vídeos como esse Por exemplo Vídeos De maquiagem Ou os lookbangs Os lookbangs são bem experimentais Realmente é uma coisa que eu faço Porque eu quero Eu gravei um Essa semana Que eu vou postar Só de raiva Porque eu sei que ficou péssima Porque a minha câmera Não tava me permitindo Gravar mais nada Ela ficava dizendo que tava cheia Que tava cheia Que tava cheia Agora ela não tá mais me dizendo isso Que me deixa muito feliz Mas É Tava bem complicado E Acabou ficando ruim Mas eu acho que eu vou postar mesmo assim Só de raiva E eu acho que vai amanhã Deixa eu olhar aqui Sim vai amanhã Então vocês já sabem O vídeo de amanhã É um lookbang E é um lookbang bem ruim Bem rápido Eu tenho tipo Deu tipo 7 minutos de vídeo Porque Ele não me permitia gravar mais Do que 7 minutos E eu tive Que comer em 7 minutos Foi Bem frustrante Mas não é disso que eu tô falando Eu queria realmente assim Saber se vocês Que assistem os vídeos de maquiagem Vocês que Me dão visualização Nos vídeos de maquiagem Se vocês realmente gostam Algumas pessoas já me disseram Que sim Que gostam De quando eu converso Livremente É uma É uma diferença bem grande Pra uma pessoa que tem 120 Eu completei 123 inscritos De ontem pra hoje Pra quem tem 123 inscritos É E Alguns vídeos De rádio criminal Tem 30 visualizações Alguns tem 200 visualizações Os casos mais famosos Chegam a tipo Às vezes 200 200 300 Visualizações Que é uma Uma diferença bem grande Pra vídeo de maquiagem Que às vezes tem 7 Visualizações 12 Visualizações Eu não sei Mas tipo assim O máximo que eu consegui Até hoje Em um vídeo de maquiagem Deve ter sido 15 20 No máximo Não Acho que nunca nem cheguei A 20 Na verdade Então eu fico pensando Se eu devia Colocar Mais vídeos De casos Porque eles são Difíceis de pesquisar São Leva tempo Leva Mas tempo é uma coisa Que eu tenho Eu tenho tempo Desemprego tá alto No Brasil Não é como se Eu fosse uma pessoa De ocupada Eu sou Porque eu me ocupo Porque eu me ocupo Com o meu canal Eu pratico exercícios físicos Eu faço um curso de línguas Eu tô aprendendo em japonês Né? Isso acontece Eu tenho Coisas que me ocupam Mas isso não quer dizer Que eu não possa Me esforçar mais E pesquisar mais Eu gosto do ritmo De 5 vídeos por semana Me mantém produtiva Me mantém Ocupada E me mantém orgulhosa Do que eu faço Eu realmente Tenho orgulho Do quanto eu Tenho crescido No Youtube E o quanto eu tenho aprendido No Youtube Mas é claro Que eu quero crescer mais Eu quero mais E Pra melhorar E pra É uma coisa Que eu aprendi muito Vendo vídeos De Pessoas que analisam Canais no Youtube E analisam O crescimento De canais no Youtube É que você tem que ver O que o seu público quer Qual é o seu nicho O que o seu público Gosta de assistir E o que ele quer de você Meio que depende Do público Né? A carreira de um Youtuber Não tô dizendo Que eu quero agradar Todo mundo Mas que Se eu vejo Que um tipo Específico de vídeo Faz bem mais sucesso Do que Um outro tipo Específico de vídeo Talvez eu deva Diminuir a quantidade Do que faz menos sucesso E dar espaço Pro que faz mais sucesso E continuar com os casos A qualidade dos casos Não vai diminuir Uma coisa que eu estou Demorando pra fazer Um pouco mais É editar os vídeos Eu tô com um editor Novo Incrível Assim Eu tive que pagar Acho que eu tô pagando Tipo Em parcelas Deve ter dado Tipo 13 reais por mês Eu não vou dizer Qual é Eles que me paguem Mas Tá sendo ótimo Tá valendo a pena Tipo 13 reais por mês Não é nada Pra eu conseguir fazer O que eu tô conseguindo fazer O que eu tô sentindo Agora que tá contrastando É a qualidade da minha câmera Né? Com a qualidade dos vídeos Minha câmera também não é A melhor câmera Mas eu tenho Eu sou muito grata Por ter conseguido Imagens boas Assim Tão facilmente Bom Mas é isso Eu só quero saber Se vocês Que assistem Os vídeos de maquiagem Que se interessam Pelos vídeos de maquiagem Que se interessam Pela minha vida Se vocês realmente Gostam Realmente querem Que eu continue Se vocês disserem Que sim Eu vou continuar Só não toda semana Talvez Não sei Eu pensei até Na possibilidade De simplesmente Fazer mais vídeos Tipo Mais vídeos de caso criminal Incluindo na terça-feira E aí continuar Com os vídeos de maquiagem Na terça-feira também E não Sabe Uma coisa Não deixar que uma coisa Influencie na outra Mas se eu vou continuar Trabalhando Tão duro Pra criar os vídeos de caso criminal Quanto eu faço Quando eu tô criando Os vídeos de maquiagem Sabendo que os vídeos de caso criminal Vão conseguir Bem mais visualizações E vão me trazer Bem mais novos inscritos Fica complicado Sabe Fica essa coisa Na minha cabeça De que Não é a mesma coisa E eu vou estar Me esforçando igual Pra coisas que não vão me trazer No mesmo resultado Eu quero saber A opinião de vocês Tem uma youtuber Que eu assisto Que ela É muito também O conteúdo dela Também é muito forte Em casos criminais E mistérios Algumas ideias Pra casos interessantes É Eu acabo me inspirando Nos vídeos dela O nome dela É Georgia Marie Tem muitas histórias Que ela conta Que eu quero muito contar Aqui pra vocês Em português É muito interessante Ela é britânica Então Uma foto No inglês britânico Lindo Eloquentíssima Assim A voz dela É muito boa De se ouvir Eu não peguei O meu contorno Vou ficar sem contorno Vou ficar sem contorno E ela faz isso De vez em quando Quando alguém Ela faz isso Não Não é de vez em quando Ela tem Três assim Principais Tipos de vídeo No canal dela Tipo Vlog Vídeos de mistério E vídeos De História De Fatos históricos Ela já falou Sobre Principalmente Coisas que aconteceram Na Inglaterra Ou na Europa E muitas vezes Histórias Histórias interessantes Algumas até que eu Vou querer pesquisar E falar em português Pra vocês também Coisas que a gente Não imagina Que Aconteceram no passado Sabe E também E também são coisas Que me inspiram A pesquisar mais Pra ver se tem Alguma coisa Parecida Que aconteceria no nosso País Porque provavelmente Tem alguma coisa Muito parecida Que aconteceria no nosso País Porque o nosso País faz bem Mais besteira Às vezes Então deve ter tido Sabe Esse tipo de coisa É muito triste De falar sobre E ela mesma Já disse Em alguns Muitas pessoas Já perguntavam Pra ela Por que Que ela não Divide Por que Que ela não Faz um canal Só Pra os vídeos De maquiagem E de moda Ela adora Comprar roupa Ela tem um corpo Interessante Pra falar sobre Comprar roupas Porque ela Teve Escoliose E ela também Contou a história Da escoliose Dela No canal dela De vez em quando Ela fala agora Ela conta histórias Da vida dela Ela fala da vida dela Conta histórias Da vida dela E uma delas Foi sobre a escoliose E ela tem o corpo Meio tortinho Ela fez a cirurgia Em toda Toda estrutura Das costas dela Por causa da escoliose E é muito interessante Né É uma coisa Que a gente Não vê todo dia Se você não conhece Alguém com escoliose Ou que fez a cirurgia Pra tratamento Da escoliose Você acaba não sabendo De como é complicado Encontrar roupas Quando se tem As costas Um pouquinho Um pouquinho De angulo Nas costas Um ombro Mais levantado Ou A parte de trás Também é um pouquinho Mas Tem um ângulo É um ângulo A escoliose É um ângulo Nas costas E ela fala muito disso É muito interessante E muita gente Perguntou por que Que ela não Cria um canal Só pra isso Só pra falar Sobre moda E maquiagem E esses outros Interesses dela E ela falou Que é porque ela sabe Que teria bem menos Visualizações Ela percebe Que o canal dela A maioria das pessoas Vai até ela Pelos mistérios E pelas histórias Interessantes Que ela pesquisa E conta E que se ela Criasse um canal Extra Só pra maquiagem Ninguém Não ia ter O mesmo Não ia ter O mesmo engajamento Não ia ser A mesma coisa E ela não acha Que tipo Traia mais dinheiro Colocar em um canal Diferente Que a receita Seria diferente Ela não acha E eu meio que concordo Eu também percebo isso Eu levo Anos Pra assistir esses vídeos Dela De maquiagem Ou falando da vida dela Eu sigo ela no instagram Então eu já Conheço Conheço A personalidade dela Que ela coloca na internet Então quando eu vejo Esses vídeos de maquiagem Que ela posta esses vídeos Eu demoro mais Pra assistir Porque O interesse que eu tenho Eu Como Quem que assiste ela O interesse que eu tenho É menor Desses vídeos de maquiagem Então Sabe Eu entendo Eu entendo É isso que eu tô falando Que Eu entendo o motivo De no meu canal Ter bem menos Visualizações de vídeos de maquiagem Mais visualizações de vídeos de caso criminal Sei lá Eu só queria dizer isso Ver qual é a opinião de vocês Saber o que vocês acham disso Se vocês acham que eu devia continuar Se vocês acham que eu devia Colocar mais vídeos de caso criminal Ou simplesmente parar com a maquiagem Eu não sei Eu tenho alguns looks ainda Reservados Para os vídeos de maquiagem Looks interessantes Que eu ainda não tentei Tem um que parece um palhacinho Tem um que eu ainda vou gravar hoje Então vocês podem ter certeza Que depois desse ainda vai ter mais um vídeo de Maquiagem Mas saibam que é uma coisa Que tem passado pela minha cabeça E Me digam a opinião de vocês Eu tenho percebido Com o número de inscritos subindo Eu tenho tido mais comentários Quando eu falo alguma coisa Tipo Ah, coloquem nos comentários tal coisa Vocês realmente respondem Mas eu quero fazer uma coisa diferente Agora no fim desse vídeo Eu vou colocar Uma votação Eu vou colocar uma votação Eu acho que é desse lado da tela No izinho Você clica nesse izinho E você vota Se você gostaria de Mais casos criminais Só Eu continuo com os vídeos de maquiagem Mas eu faço mais casos criminais Que se você acha que eu Não preciso fazer tantos vídeos de maquiagem Tipo toda semana Ou se eu paro completamente Você pode me dizer Eu não pararia completamente Na verdade Eu só tipo Uma vez por mês Apareceria aqui De cara limpa Pra conversar com vocês E fazer minha maquiagem Talvez 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 não Sabe Respondendo minhas perguntas De vez em quando Não sei Acabei de perceber Que eu gravei esse vídeo inteiro de pijama Muito obrigada Por assistir esse vídeo Muito obrigada Se você votou Se você comentou E eu vejo vocês Amanhã Hoje é terça Eu vejo vocês amanhã Com um mukbang horrível Tá? Já fiquem avisados Amanhã o mukbang é Péssimo Ok? É isso Tchau Tchau